Olá, boa tarde. Um porteiro foi agredido com vários socos por um morador no prédio em que trabalha no Rio de Janeiro. A cena foi gravada por câmeras de segurança e pela própria vítima. O funcionário contou que começou a ser perseguido e xingado há um ano, depois que o morador recebeu uma encomenda com um pacote violado. O agressor vai responder em liberdade. E olha só isso, um gato na Turquia gastou uma de suas sete vidas. O bicho se desequilibrou e caiu do terceiro andar de um prédio. Por sorte, um homem que estava parado na calçada viu a cena e conseguiu segurar o gatinho, que foi entregue para o dono, são e salvo. E um cãozinho foi salvo pelos bombeiros depois de ficar entalado no encanamento subterrâneo na Itália. É o terceiro caso em um mês em cidades diferentes. Os bombeiros tiveram que usar uma câmera para localizar o animal e depois escavar o solo para resgatá-lo. Um piloto escapou de um acidente que deixou o avião de ponta cabeça. A cena foi gravada por um homem que caminhava na praia. O piloto fazia um voo de avaliação dos danos causados por um furacão quando o motor falhou. Ele tentou pousar na água para evitar atingir as pessoas na areia. O incidente foi na Flórida, nos Estados Unidos. A cápsula enviada pela NASA deu a primeira volta em torno da Lua e fez essas imagens. Viajando a 8 mil quilômetros por hora, a Orion chegou a 130 quilômetros da superfície. Lançada há cinco dias, a missão Artemis prepara terreno para uma viagem tripulada à Lua em 2025. Chega a 252 o número de pessoas mortas em um terremoto de magnitude 5.6 que atingiu a Indonésia. Mais de 700 pessoas ficaram feridas. O presidente do país pediu às equipes de resgate que priorizem as buscas das vítimas presas nos escombros. A queda de um avião pequeno matou oito pessoas na cidade de Medellín, na Colômbia. Sete casas foram atingidas. O avião teve uma pane no motor logo depois da decolagem. O piloto chegou a avisar a torre de controle do problema, mas não conseguiu voltar para o aeroporto. Um incêndio atingiu uma empresa de combustível esperto de Porto Alegre no fim de semana. As chamas e o calor foram tão intensos que acabaram captados por satélite que mapeia incêndios florestais. Um carro invadiu uma loja da Apple e matou pelo menos uma pessoa no estado americano de Massachusetts. O veículo quebrou uma vitrine e os estilhaços atingiram vários clientes. 16 pessoas ficaram feridas. O motorista está sendo ouvido. E agora vamos lá com a Mayara Nascimento, que tem novidade no mundo da música e ela conta tudo para a gente. A gente até tenta, mas é impossível não falar dela. A Anitta, que entrou para a história e foi a primeira brasileira a levar um EMA para casa, o American Music Awards. Além disso, ela também fez uma apresentação impecável, incrível, no palco do EMA. E convidou também a Missy Irland para participar com ela. Agora, quem foi a grande estrela da noite mesmo foi a cantora Taylor Swift, que levou seis estatuetas para casa. Ela levou como Artista do Ano, Clipe do Ano e vários outros. Agora, falando na Taylor, olha só essa situação, viu? A Taylor liberou os ingressos da sua nova turnê nos Estados Unidos e, pasmem, os ingressos se esgotaram na pré-venda. Detalhe importante, são 52 shows. Ou seja, quem não comprou os ingressos na pré-venda, ficou sem, acredita? Esse fenômeno aí é a nossa queridíssima Taylor Swift. E a gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha em portal bandimulti.com e também em nossas redes sociais. Até mais!